Eu não vou falar mais bloc não. Tá meio de concentração. Opa, vem em mim. Eu puxei ele. Eu puxo, só que ele vai lá dar o hit e volta. VK O VK usa o próprio shield boy. Esqueceu agora. Espada no ar. Sim. Faz atenção agora, hein gente. Não. Porra. Foi seguido em mim, caralho. Mas é assim mesmo. Ele é filho da puta esse boy. Minha parada tá encoldável. Tem que tirar rápido pra gente poder lembrar de dar bloc. Tem um novo no VK. Na maioria das vezes... Na maioria das vezes... Na maioria das vezes... Na maioria das vezes ele bloqueou. A maioria das vezes ele bloqueou. Tá. Espada no retorno. Joga Bloque Caralho, foi no ultimo segundo que saiu aqui Estoura Eu dou rotação já Eu guardo Deteração Bloque Cuidado ai Só presta atenção da bloca agora que não vai ter mais espada pra gente virar Aumenta a defesa de todo mundo viu Eu achei engraçado O que eu posso fazer? Estou gastando meus buff pra vocês Eu achei engraçado, desculpe Fiz up que to mandando Arrebento Feito dodge né gente Baixa dourado Só... Boostar Ah... Ah... Melhor não travou Acabei que não foi em mim Ah meu travou no finalzinho também Quase deitei Easy GG viu Muito fácil Obrigado Tchau Tchau Tchau